RELACIONAMENTOS CONTEXTO CÁRMICOM Assistive à internet sua palestra do dia 30 do 8 sobre por que os relacionamentos dão errado Eu gostaria de lhe perguntar como ficam esses relacionamentos que não dão certo Desculpa, que não dão certo num contexto cármico Por exemplo, quando um dos parceiros decide se separar depois de muitos anos de casado E quando há uma traição por trás disso Como fica essa história do ponto de vista cármico E os filhos, como devem se comportar para que essa história não seja um fardo para suas vidas presentes e futuras Como evoluir nesse caso? Muito obrigado pela atenção, André Então, olha, relacionamento Nós evoluímos através de relacionamento Eu penso que também, por algum motivo, isso é opinião minha E eu vou pedir desculpa para todo mundo Que o que eu estiver falando nesse momento Contradicera suas ideias Porque eu posso também estar errado Mas isso é o que eu penso por toda a experiência Por todo o trabalho espiritual que eu venho fazendo E veja, karma para mim é contexto emocional O que você traz de uma vida para outra São as suas cargas emocionais São as suas energias que você mesmo continua produzindo Eu não vejo que a gente, por exemplo É decretado um karma para você Eu não vejo isso Eu vejo que assim São as suas dificuldades que vão te propiciar mais felicidade ou menos Então, quando a gente fala relacionamento dar errado Olha, a possibilidade dos relacionamentos darem errado nesse planeta é muito alta A maioria das pessoas do planeta trabalha nos níveis emocionais Nos níveis reativos Então, quando a gente se encontra com alguém E faz um contrato, por exemplo, de casamento Esse contrato é um contrato apenas Ele não diz assim Você vai ter que agir desse jeito e acabou Não É aquele juramento Até que a morte nos separe e tudo mais Se você acompanhar a história Não funciona desse jeito Uma pessoa encontra a outra A pessoa pode não ser casada E viver a vida inteira com aquela pessoa Com muita sinceridade Com muito carinho Com muito afeto Com muita honestidade Com muita dignidade Construir muita coisa E você pode se casar E pode ter tudo o que você tiver e quiser na tua vida E a relação ser muito ruim Porque a relação tem a ver com o conteúdo de cada um Com o nível de cada um E principalmente com essa relação Que seja uma relação condizente com o que cada um é Eles têm que ser mais ou menos iguais Não dá para você ser muito diferente Não ter, por exemplo, cultura nenhuma Não ter condições de busca Ser uma pessoa cheia de dificuldades E o outro muito diferente de você E você querer que aquilo dê certo É um esforço muito grande Então, eu penso que a gente tem que ter a cabeça no lugar Enxergar a realidade Para tomar as melhores decisões da nossa vida Se numa relação está havendo muita dificuldade Deixar de conversar com a pessoa Cada um tem que produzir o melhor resultado Para a sua própria vida Com toda a certeza Então, sair do âmbito, sabe Das dependências Das infelicidades Felicidades Que a gente carrega com a gente Achando que o outro tem culpa da nossa vida Cada um faz o melhor Existem diferenças, sim As pessoas não são iguais E algumas são melhores São muito melhores que a gente O que você vai fazer? Você vai falar Como melhores? Sim São pessoas mais abertas Mais felizes Que enxergam mais longe Que têm um coração Que eles podem contemplar situações Com mais facilidade Eu digo situações de relacionamento Com mais facilidade do que a gente Não é verdade? Então, para uma pessoa Uma situação pode ser muito difícil E para outra pode ser muito simples Então, acho que a gente tem que aprender A crescer com todas as diferenças Com tudo que acontece Porque aí você está evoluindo Os filhos vão estar nessa história? Sim Não tem jeito Mas não podemos arrumar uma regra Para fazer as coisas darem certo Nós temos que olhar a coisa com clareza Com objetividade Com bom senso Para resolver essas questões As questões não estão pré-resolvidas Elas têm que ser resolvidas por nós Conforme cada situação Eu acho que dessa forma A nossa vida vai ser melhor Karma São os nossos compostos emocionais É assim que eu penso São as tuas cargas emocionais A tua história É isso que faz a gente ser melhor ou pior É isso que pode mudar a nossa vida E que nos permite evoluir É o que você é Por isso que nós podemos mudar a nossa vida Mudando o nosso comportamento Melhorando a cada dia Para que a gente consiga De verdade Lá no meio da estrada Lá em cima Lá na frente Falar Melhori bastante Tá bom? A gente se encontra na próxima pergunta Lá no meio da estrada